Não é nada Oh David, vá mais perguntas O que você está fazendo? Estamos jogando um jogo Um jogo da cabeça Eu pico pessoas Pico pessoas Pico pessoas Deixa ver, mas eu acho que não Eu não confio ninguém que tenha sido picado com isso Mas picado também não é esse o tema Muda de vibe Não, já disseste que gafanhoto não é Não, gafanhoto não é Mas estás a ver bem, vai Não My English is poor Este inglês de Portugal Adoro Não entendo Não lhe entendes pois bem Vai para uma letra espanhola Pergunta sobre os comportamentos Pões um papel na tua testa Ou as flores Pode estar ao pé das flores Adivinhas Quais Quais é a palavra? Não Estou habituada a estar colhada de lixo? Não Costumo estar em sítios limpos? Sim Sim Isso é um Relativamente grande Para um inseto Para um inseto sim 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 Oh Oh o que? Quem és tu? Ah Ah ok Porquê que ficaste Oh não gostaste da nossa resposta? Não gostaste da nossa resposta? É que tipo Isso às vezes acontece Não é por mal Sou eu Sou eu Olá 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 Só tens o nome Ah ok Eu só Não quero usar google translate Então olha Eu não quero falar espanhol Eu não sei Meu Deus Já vamos usar google Mas palavras É para falarmos outra língua Olha Mas deve aparecer direto em espanhol Sim É a mesma coisa que eu dizer assim A ir a uma live inglesa Boa noite Ricardo Figueira Boa noite É a mesma coisa que eu ir a uma Uma vibe Uma vibe Uma live inglesa E dizer assim Olha eu falo em português que eu não percebo É uma merda Não faz sentido Já escreveste tudo Então pensa Não faz mesmo sentido Então e vocês O que é que andam a fazer da vida? E já Também estás acordada esta hora porque Já 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 Como se rir não é assim É Ha 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 Eu lembro Ele é espanhol Sim mas os espanhóis riem já 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 Não Não mas o Como eles dizem Como é que é? Javier É com a J Portanto eles Aaaaaaah Faz sentido Só não entendo Ha 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 Ok I should ask you something from my roommate If it's ok Because he has his first girlfriend Yes you can ask me what you want Ok As long as you are not disrespectful Ok Eu sou uma pessoa Não Espera eu tenho uma questão do David Anda cá Eu tenho uma questão É outra coisa Não sei anda cá Não sei Espera Então é assim amigos A palavra É PANCO Ok Já percebi Já percebi Já percebi Já percebi So what are you two doing? We are playing a game Podes falar Desculpa É um objeto? Não É Vê-se Vê-se É Um elemento? Não Portugal O herfame Portugal É um elemento? Não É Pequeno? Não Ok é grande É da natureza? Não É um transporte? Não É uma casa? É uma construção É uma construção É construído Palácio Não É um palácio Não É um palácio É um palácio É um museu? Também não Um restaurante? Não Um café? Não Um orfanato Uma igreja? Um orfanato? Um funeral Não Uma funerária Não Uma discoteca? Não Não É do tamanho de uma casa? Depende Depende Pode ser mais pequeno Ou melhor É indiferente Depende da casa também Tipo, isso é bem relativo Depende da média de casa Isso é bem relativo Sim, mas depois vai assim Acertaste Verónica A Verónica acertou Acertaste Verónica Eu posso ser de cidade? Não Não Dá para estar lá dentro? Se é um estabelecimento Não Uma farmácia Uma farmácia? We're playing again É para fazer É para fazer Algum tratamento? É para comer lá? É para Nós somos de Lisboa É para ver coisas? É turístico? Sim É turístico? Não Desculpa Estava a responder a live É para morar? Ah não, não Não é isso De nada É o outro É o outro Eu sou um ser homem Você colocou algo na cabeça Uma palavra E a pessoa que tem isso na cabeça Não dá para viver lá É um estabelecimento Tem que saber quais são as palavras Eu não sou boa nisto Eu não sou boa nisto Eu não sou boa a explicar estas horas É... É um edifício Uma construção É... Para relembrar É a casa de putas 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 Com certeza Tem que saber É para... Morrer É sério Ele está bem? As melhoras para eles Não é para comer Não é para conviver É para conviver É para conviver Serve para conviver Sabe para conviver Obrigado Andrei See you soon Não serve para conviver Não serve para conviver Não serve para conviver Tá a vir de telefônica? Não. Mas é para as pessoas irem lá dentro. Certo. Podem conversar? Podem, mas... Não é para conversar. É uma missa, é uma igreja. Hás de ir lá conversar com algo sempre. Sim. Hás de ir lá sempre conversar com algo. Sim, sobre alguma coisa. Não quer dizer que seja uma conversa de café. Não é uma cena para conviver, pois. Mas é para pedir informações. Poxa, sim. Pronto, olha as melhoras, Verónica. É um... Tudo bom para vocês. É um... Não.